Abertura Abertura Talvez seja de propósito Que é o Odin que vai salvar a gente Abertura 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 Veja, porque eu vim Eugene? Por favor me diga que é você? Agora, prepare para sentir O fogo do céu Você não sentiu nada até que você sentiu O fogo do céu Eu nunca aprendi a fazer isso Sacanagem Não, jamais Porque ele tem que ser o fodão né Abertura Só mais um Preciso de mais um em uma morte Meu Karma Ah, já peguei Vamos fazer logo Força Ah, sei lá Do Neon é melhor Porque esse aqui é só na minha frente O Neon pega todo mundo 360 Provavelmente O que é que você sentiu Abre 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 O que ele disse? Amo? Amo? É engraçado como uma pequena indiscriminada pode fazer o mundo parecer mais brilhante, hein? Ei, eu fiz o mundo um lugar melhor. Eu acho que eu mereço uma vitória. Oh, onde são os amigos? É engraçado. Puta, velho! Tracinho só! Ah! Ah, infame! Infame! Preciso de... ah, isso... Último nível, será que tem alguma coisa aqui? Mudou? Não é possível que vocês... Ai, velho! Só isso, cara! Meu! Que decepcionado que essa porra, hein? Eu sinto que não tem nada diferente, tá ligado? O que tinha diferente era não... Não, tem sim! Ou não? Não! Isso aqui é a mesma coisa, só que é um pouco melhor. Isso aqui tem três demoras... Estendida... Aí não tem, então... sei lá... Foda-se... Alguém vai me ligar... Alguém vai me ligar... Alguém vai me ligar? Ah... TV? Ah, TV aqui... E aí, mano, cadê? Vamos lá, eu falei que ia fazer um... Vou fazer isso aqui, que é três, né? A gente deixa aquilo lá por último... Que é só dois... Delson, você está perto da TV? Desde que o Eugene... Eu tento ficar perto... A notícia reportou uma explosão na torre... Que foi imediatamente retratada... Tente encontrar um bom vantagem... Para escolar as coisas fora... Demorou, hein? Onde que é? O negócio é isso aqui... Chuva de terror... Também não é isso aqui não, velho... Hahaha... É o meu... Ah, rapaz... Meu DualShock está... Rosa agora... Estava roxo antes... Vamos ver... Esqueci de prestar atenção nisso, né? Vermelho... Completamente vermelho... Aliás... Agora que eu virei Infamy... Vou postar uma foto no Instagram... No... Uou... Nossa, agora virou rosa... Depois vermelho... Com... DualShock na cor vermelha... E na cor azul... Só para vocês verem... Vou colocar aqui para vocês verem... É bem vermelho... E bem azul... Aqui ainda tem o save do... Do... Do herói lá, né? Então dá para eu ver... Não deixa o gato sair... Bom... Bom gatinho... Isso aí o bom gatinho mesmo, velho... Era um gatinho tentando sair da fresta aqui... Agora deve ser um gato do demônio saindo... Olha lá... O olho do demônio... Nem apareceu, cara... Ou... Ah, um tigre... Lógico... Gatinho... Legal... Ih... Para, girei... Hum... Ah tá... Isso aqui fazia parte da pintura do sol... Reflexo do sol... Vamos para o último... Então voltamos para a admissão... O que é? Não sei o que... Surpresa na caixa... Hora de criar comido para o cachorro... É... Acho que eu lembro mais ou menos esse do cachorro... Não sei lá... Surpresa na caixa... Cor branca agora... A vermelha, né... Acho que vai de acordo com a cor pelo jeito... Mais ou menos... Ah, acho que nem todas as cores tem... Então por isso que nem... Às vezes tem rosa, roxo... Se eu tivesse prestado atenção... Tá certo então... Vamos para a admissão então... Bom retorno... Quem retornou para a gente... Quem pode ser... Que... 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 Quero que... 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 Cadê-las... Todos os seus servidores... Parece que minha mão de mão... Um... Então aqui tem outra condição... Não vai suprar... Um... Não vou pensar que estava só uma coisa nova... Beguntei o que você quer dizer... Apenas o meu trabalho. Wow, isso é o que parece. Agora, evite de olhar tão perto. Qual é o uso dos poderes se você pega seus pincelos? Só esses dois? Acho que é ele. Apenas o que é? Daughtry... Henry Daughtry... O que ela fez? Quer dizer... Eu vi ela matar ele. Quer dizer... Ele está morto. Tenho certeza disso. Continue olhando. Vamos ver se vai dar bem na nossa frente. Vai ficar bem ali também. Eu sei de que é ele. O que eu vou dar? Eu sei de... Eu sei de que eu vou dar. Não tenho medo! Eu sei de que você vai dar. Eu não sou de que eu estou com medo. Eu vou guardar isso. É um herói de Natal para você. Delson, você tem que te chamar quando você decidir ir para uma rampagem em downtown. Ah, não é eu. Eu tenho uma grande vista de alguém que está morrendo de fome de soup chopper. Mas você pode ver eles? Onde você está? Em cima de um bairro, perto de 12th e Union. Por que você importa com esse cara? Você já teve smoke. Porque eu acho que esse é o cara que foi na transporte com você. O cara que eu ganhei meu poder. Você quer aquele grande cara, Henrique? Sim. E se ele derrubar de Augustine's Tower, talvez ele possa me ajudar a fazer uma maneira de romper. Por que você vai comigo e me ajuda? Não. Não, esse cara é ruim. Eu acho que eu só, você sabe, sentirei e assistirei os fireworks. Delson, apenas se assistirei. Eu não confio com a bald-red-neque. Claro, mas eu não estou exatamente ajudado, ok? Além disso, ele e eu temos algo em comum. Eu não tenho amor para Augustine. Sim. Boa sorte. Vej, eu tenho um olho no ele. Ele está no rosto na cidade, lutando contra chopperes. Ok, mas escuta-me. Não deixe a D.U.P. atrapa-me. Oh, certo. Eu entendi. E não deixe-me matar ele. E não deixe-me matar ele. E não deixe-me matar ele. Mas não deixe-me matar ele. Reg, eu estou no rosto. Ah, não. Você não perde ele? Não, eu não perdi-me. Eu só deixei-me a distância. Por isso? Ele pode praticamente voar, mano. Sim, você pode. Em três idiomas. Ok, obrigada. Ağim! Você está tentando ser morto? Regi, eu tenho ele! Se os policiais estão aqui, eu vou. É a sua turnê com o chopper. Verdade, Regi, você os assustou! Helicóptero? Que pariu! Nossa, eu indo? Isso! Pronto! Pronto! O Pelani? Ei, espera! Eu não vou te machucar, eu só preciso... Não importa, eu já tenho isso. Eu estou te avisando, filho! Volte para a perda! Me faça! Ei! Vem, cara! Eu não quero fazer isso! Então, desce! É isso aí, galera. Como sempre, vou deixar aqui anotado. O vídeo é o vídeo. O vídeo anterior e o próximo vídeo, quando eu estiver disponível. Também a lista de reprodução para essa playthrough do Mal Karma, do Infamous Second Son, no especialista. Também vou deixar a lista de reprodução para a playthrough do Bron Karma, no fácil, dublado, se você quiser assistir, está todos os vídeos lá, na ordem. E também a playthrough para a trilha de papel, ou paper trail, que eu também estou fazendo aí, periodicamente, quando for lançado todos os episódios. Vou deixar todas as listas de reprodução aí para vocês. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adiciona os favoritos. Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa-branderline-espectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!